Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado! Estou passando para te fazer um convite. Não, não. Mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude o canal a fazer o canal crescer. É muito importante para mim que o meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Like. Ative o sininho, que assim que o novo conteúdo entrar, vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. Ah, o convite é o seguinte. Você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br No Instagram, arroba TV Saudades Oficial. No TikTok, arroba TV Saudades Oficial. E no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora, te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Quando você dirige um espetáculo, na estreia, você prefere ver da coxia ou da plateia? Sempre da plateia. É. Por quê? Ah, porque você vê junto com o público. Você consegue também se livrar do julgamento, das anotações. Eu gosto. Elias, o bom do fracasso... Você deve ter vivido, provavelmente, as duas coisas nessa extensa carreira. O bom do fracasso e o ruim do sucesso. Olha, o bom do fracasso, eu acho que é a constatação de que faz parte. Você não dá peso além do que tem, né? Às vezes, você escolhe fazer aquilo porque foi vital para você e as pessoas não se interessaram. Bom, acabou, acabou, a vida segue, vamos para outro. E o sucesso, ele também dura um período, né? É legal, é prazeroso, é quase como um refresco. É como se a vida sempre falasse assim, ó, descansa aí um pouco, porque daqui a pouco vem chumbo. O bom público, Elias Público, por toda aquela questão que você já me explicou, mas você, o que te incomoda mais? Um mau texto feito por bons atores ou um bom texto feito por atores não tão bons? Não, eu acho que é isso. Um bom texto feito por atores... Às vezes, não é nem tão bom, é desplicentes. É, e te incomoda mais. É, sim. Um bom texto feito por atores... É, quando o ator não entende a poesia, quando o ator faz de qualquer jeito, assim, a gente ainda vê isso, assim. Bom, a gente está entrando na parte final, eu quero saber de você algumas coisas. Na televisão e no cinema, a gente sabe que a edição é uma coisa importante, fundamental, faz parte do processo. Já aconteceu com você, num veículo ou no outro, e, de repente, fazer uma cena que você achou maravilhosa, e na hora que ela foi para o ar, ela foi retalhada? Retalhada, não. Excluída? O foco era o outro. Em televisão tem muito isso do corte, né? Às vezes, você está fazendo uma cena dramática e o cara corta para mostrar a reação do outro. E como é que é? Ah, é horrível. É horrível, porque... E não é pelo ego, não. Você fala assim, porra, mas o que importa nesse momento? É o que esse personagem está vivendo ou o que o outro está escutando? Claro que é um jogo, os dois movimentos são importantes, mas será que não daria para a gente repensar esse corte? Enfim, mas aí é o olhar de cada um. Por falar nisso, você gosta de se ver no audiovisual? Não. Por quê? Você se olha com os olhos da severidade? Eu acho que ninguém gosta, né? Mesmo as pessoas mais lindas do mundo, elas não gostam muito. Eu acho uma desgraça. Mas tem as pessoas vaidosas. Ah, sim. E acho que está certo, porque a imagem tem que se sentir bem. Para você ter ideia, durante a pandemia, comecei a fazer muita coisa pelo Zoom. E aí o meu pescoço incomoda. Quando eu me vejo, eu só vejo o pescoço. Mas é vaidade? Não sei se vaidade. Me chama a atenção. Eu não quero ficar com 20 anos, não é isso. Mas aquilo me incomoda. E depois, nunca me achei bonito, aquelas coisas assim. Televisão é um lugar para gente bonito. Como é que você vê... Fazendo um comparativo com o teu começo de carreira. a mídia crítica de teatro antigamente, a crítica de teatro hoje, somada a essas mídias sociais hoje que, de repente, dão voz a qualquer outra? Como é que você vê isso? Olha, aí, o que me resta é aceitar, porque eu não posso fazer nada. Mas é diferente? Por exemplo, já teve problema com invasão, imprensa, já teve problema com imprensa marrom, já teve problema com fake news, essas coisas? Não, o teatro ocupa um outro lugar nesse mundo aí. É mais pré-histórico. Mas eu acho que se dá muita importância a tudo isso. Às vezes, o que me incomoda é assim, se você pensar, é mais o Shakespeare, o Chekhov, o Websen, o Dennis Williams, eles têm menos importância do que qualquer um desses influencers. O que eles pensam sobre o mundo, sobre a vida, tem menos importância do que esses rapazes. Menos importância ou menos visibilidade? É, eu acho que é importância. Se tivesse importância, eles estariam aí também. Se você monta um Shakespeare, você deduz que você vai ter um espaço na imprensa, como é importante. Foi você, Tocanice, que me ocorreu uma pergunta. O que te motiva, o que te dá tesão para montar um texto? eu confesso assim, que nesse exato momento, eu, como ator, estou tentando fazer um roteiro aqui, mas está difícil, porque eu faço essa pergunta todo dia que eu sento aqui no computador. O que me interessa falar nesse momento? Eu acho assim, falar sobre a condição humana sempre é um lugar confortável. Eu acho que sempre é importante você repensar isso. Falar sobre o amor, sobre as paixões, sobre o cotidiano, com a visão mais poética, também é uma coisa que me interessa. esse universo feminino, esse protagonismo da mulher, falar sobre a sexualidade, me interessa, me interessa muita coisa. Polarização política? A política, nesse momento, acho que não é o... É perigoso, não é? Não é o que me comove, porque tem que passar esse período para a gente avaliar. Mas... A velhice é uma coisa que me toca, porque é natural, mas me interessa. Me interessa falar sobre ela de um jeito... Não sei ainda se humorado ou trágico. Eu estou preparando um texto sobre finitude. E acho que falar sobre essas coisas... Não sei se as pessoas vão estar interessadas, mas é uma coisa que eu tenho pensado nisso. É aquilo que você falou, a gente... Não vai saber nunca. Nunca sabe. O povo nunca sabe a receita do sucesso, não é? É. O que é o grande mistério do teatro, é assim, de qualquer... Algumas coisas fazem sucesso, o que outras... E todo mundo que monta, monta sempre acreditando, mas não sabe o que vai. É. Isso é mágico, não é? É, eu acho que eu sempre falo assim, a gente tem que fazer porque a gente quer, porque a gente gosta. O que vai acontecer depois, se não der certo, acaba, tira de cartaz, não tem o que fazer. Não tem como insistir em alguma coisa. Alguma coisa que você não fez lá no passado, que você gostaria de ter feito, e não fez não porque recusou, ou não fez porque não foi convidado, ou não fez porque... Ou mesmo na TV, alguma novela que você gostaria de ter feito, algum personagem que você gostaria de ter feito? Não. Alguma coisa que você ainda queira fazer? Não, claro. Hoje em dia, eu penso assim. Eu não tenho muito isso assim. Eu fiz pouca coisa na televisão. Quando me chamaram, eu não podia, porque eu estava fazendo teatro. o teatro ocupa muito tempo. Também fui poucas vezes chamado para fazer. Nunca me quiseram lá. Falei, ele tem que estar aqui. Nunca teve essa angústia de ninguém. Eu lembro, veio você no Beleza Pura, quando você fez a Dabasco. Beleza Pura, não é? Foi. Mas, enfim, também fiz o que eu achava que tinha que fazer, batalhei por isso. Nunca fiquei em casa esperando que me chamasse. Enfim, acho que está tudo certo. Não tenho nenhum arrependimento, não tenho nenhuma mágoa, ou rancor, não. Pelo contrário, acho que procurei tentar ser leve na vida, humorado. A vida já é difícil para piorar. Perfeito, Elias. As duas perguntas para encerrar. Você falou que são mais de 40 anos de carreira. Quanto, precisamente? Onde você começou? 71. 71. São 51 anos. Mas, como ator, alguns anos depois. Não. Como ator, 77. Então, são menos 6. 45 anos, 44, 45 anos de carreira. Imagino que, nesses 45 anos de carreira, você deva ter feito, em T.A., você deve ter feito TV, cerca de uma centena de personagens. A pergunta que eu te faço é, o que essas 100 vidas juntas acrescentaram à vida do homem, Elias Andréado? Você seria uma pessoa diferente, tivesse tido uma outra trajetória, não artista? Sim. Tenho consciência plena disso. Acho que o teatro foi muito generoso comigo. Porque, se você pega esse rapaz que começou lá atrás, ignorando... Mesmo você ter querido desistir todos os dias. É. ignorante, despreparado, sem nenhum conhecimento de nada, o teatro foi me dando um... um universo interno poderosíssimo. Fui lendo grandes autores, tenho frases e personagens lindas, guardadas na memória, que foram me transformando no que eu sou hoje. Então, essa somatória desses autores, desses diretores que eu encontrei, desses artistas, atrizes, atores que eu acompanhei a vida toda, eles me fizeram o que eu sou hoje. então, a obra da Maria Britânia, que percorreu a minha vida, a minha existência, tudo o que ela cantou, tudo o que ela disse de poesia, a vida toda, ficaram guardadas. e eu me tornei o que eu sou hoje, graças a tudo isso. E, para encerrar... É a minha dedicação. Para encerrar, eu quero que você me responda agora, com os olhos da generosidade. Eu entendi que o ator, o artista fez o homem mais feliz. Isso eu entendi. Mas, com os olhos da generosidade, eu quero que você me responda. Você falou assim para mim, teatro me transformou no que eu sou hoje. A pergunta que eu te faço é, quem é Elias Andréa? Olha, eu acho que sou um artista, antes de qualquer coisa. Eu me dedico a isso, eu vivo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tento estabelecer um duelo permanente entre esse artista e este homem, esse cidadão comum, porque eu sempre me esforcei para ser uma pessoa legal comigo, com os outros. Nunca sonhei em ser um artista absoluto, distante do que eu sou no cotidiano. Ninguém tem que suportar os meus defeitos porque eu sou uma estrela. pelo contrário. Eu tento resolver todos os meus conflitos, tento ser justo comigo, com os outros, para que a minha arte também possa ser bacana, possa ser simples, verdadeira. É o que mais me interessa. Acima de qualquer coisa, eu acho que, para mim, é a verdade. A verdade vem antes do ego. Claro que eu gosto de me expor, eu gosto de estar lá no centro, eu tenho vaidade, claro que eu tenho, mas a minha vaidade, ela está em um lugar certo. Eu posso dizer de minha parte, que, para mim, você sempre foi bastante acessível, bastante respeitoso, bastante objetivo, bastante educado, muito querido. Espero que você tenha gostado da entrevista, eu gostei bastante, sempre aprendo muito com cada pessoa que passa por aqui. Espero que você tenha gostado. Adorei, Amelio. E, assim, é louco isso, porque a gente vive um período onde o registro de tudo é muito pouco, não é? É verdade. Porque embora a gente tenha tecnologia, tenha... Mas pouca gente se interessa por registrar as coisas, não é? Então, acho que isso me mobilizou muito. Eu falei, pô, que legal, quer dizer, pelo seu interesse, pelo seu trabalho, antes de qualquer coisa, não é porque você está trabalhando, é uma coisa que te seduz, que te comove, que te toca, é uma troca isso. Eu te agradeço imensamente a disponibilidade e o carinho. Adorei. Grande beijo. Beijo. Obrigado, Amelio. Bom trabalho, tá? Obrigado. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.